Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí O vídeo hoje a gente vai brincar com essa criança, dá uma olhada Ai meu Deus do céu Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que a gente vai tirar dela, tá? Vou dar um procedimento pra desmontar E eu vou mostrar pra vocês Essa aqui ela tá parecendo um vazamento de água, beleza? Ó, a gente vai substituir essa peça aqui Deixa eu mostrar pra vocês, galera O cliente forneceu pra gente aí, ó Essa peça aqui Deixa eu tirá-la aqui Ó Essa peça aqui, beleza? Tem uma bomba d'água dela aqui, tá? Lá no local, ela tá vazando aqui, ó Que isso que faz a interligação interna aqui Então a gente tem ela pingando água demais da conta Por aqui, tá beleza? Por esse cestinho aqui Eu vou tirar ela fora, a outra também, né? Pensa, pensa no trem que tá ajeitado Pensa no trem que tá escondido lá A direção é lá, galera, tá? E a gente vai Vai trocar aqui também Essa aqui é uma Mercedes, galera Uma Mercedes Deixa eu ver aqui 2015 em letra F Deixa eu ver aqui Ela é uma Uma De aliados ainda, né? Filé, galera Pensa no carro bonito Chique demais, hein? Pensa no trem desse Então vamos lá Vamos começar a desmontar aqui Vamos ver qual o procedimento que eu vou adotar Nunca troquei a primeira vez Mas a gente vai trocar E eu vou Conforme vai evoluindo Eu vou mostrando pra vocês aí Beleza, galera? Já fazemos uma evolução Né? Que foi aí Separar aí a A A turbina, né? A gente tiramos ela aqui Tem uma Braçadeira aqui A gente soltamos ela Beleza? Pra conseguir Soltou as mangueiras Pá Sem segredo nenhum Tranquilo Soltamos tudo A peça que a gente vai trocar Tá ali embaixo Tá? Aqui, ó Essa parte aqui desse tubo Não dá pra sair, né? Os parafusos ali Mas do jeito que vocês estão vendo aqui Que eu tirei Dá pra gente Fazer a substituição Bora arrancar aqui esse suporte Tirar esse coxinho Pra gente ter acesso aqui Num parafuso Pra tirar a tensão da correia Pra depois a gente começar a puxar A Soltar os parafusos da bomba Tem um cano de fixação também No caso esse aqui, galera Ele vai aqui por trás Tem um parafuso ali Um parafuso atrás Soltar ele Pra gente deslocar ele aqui Pra fazer aí a A retirada da Da bomba, né? E também Esse cano aqui, né? Soltar na frente Pra gente ter acesso, ó Deslocar esse cano Que ele vai estar bem na frente Pra ajudar Beleza? Esse aqui é o Caracolzinho lá Olha o braçadeiro aqui, ó Tem as duas Da turbina aqui, ó Tranquilo? É isso aí Então vamos seguir montando Conforme eu vou evoluindo Aí eu vou passando pra vocês aí Depois eu Olha que eu vou montar de volta Alguma coisa Aí a gente vai passando Algumas dicas aí Beleza? Mas até Presente momento é só É meio trabalhoso Pra você Acessar aí Alguns pontos dela Pra soltar, né? Mas devagarzinho vai Aí galera Pra registrar Ah Vamos tirar Tirei o suporte aqui Tranquilo Sossegado Sem problema, né? Agora como eu preciso tirar Ele daqui Pra gente ter acesso É só o cano Pra soltar a tensão Da correia Tem esses parafusos Aqui embaixo Que vai apertado aqui No motor Então você tem que arrancar Aqui o para-barro Beleza? Você arranca aqui Pra você ter acesso A eles por esses fusos Aqui, tá bom? Aí a gente solta Tira os dois de cá Tira daqui Pra gente tirar fora O suporte Pra levantar Pra gente tirar o A correia fora E ter acesso A um caninho Aqui também, né? Que é esse cano aqui Que senão vai atrapalhar A gente aí, tá? Mas até aí Tranquilo Lá de Outro mundo, galera Tô lá pra vocês, hein? Deu trabalho Essa aí, ó Ela vai lá A condiçãozinha dela No bloco ali Beleza? Tem que soltar esse cano mesmo Só que esse cano Ele é preso por aqui Ele é preso Por trás aqui Da demissão Do escabe Ele tem um outro Parafuso ali Ele tem outro lá atrás Também que você tem que soltar E outro aqui em cima da caixa Pra você soltar o cano Tá? A frente tem que arrancar mesmo Tá? Não tem como Por causa de acionar aqui O tensor E também por esse cano Tem que soltar E levantar ele também Ele é preso aqui E preso lá pra baixo Também, tá, galera? Nasceu Aí, ó Meu Deus do céu Pensa num trem Que eu falo pra você, ó Mas isso aqui ainda é mais fácil Do que tirar vazamento de fusca Porque fusquinha não tira vazamento A gente muda de lugar Ó, vamos lá, galera, ó Ó o vazamento aí, ó Tá? O vazamento dessa peça Ela ocorre Deixa eu colocar aqui No cantinho certinho Ó Ela ocorre aqui, ó Tá vendo, galera? Então Acontece Agora preparar Montar aqui Pra gente instalar a outra De volta num lugar E é isso aí Essa aqui Tem uma marca aqui Deixa eu ver Essa outra aqui, galera Tem esse passarinho aí Como marca Mas é isso aí Vamos Vamos começar a montar De novo Fazer agora o inverso Aí a montagem Mas nasceu Dá trabalho Tá? Ela é chato Não é difícil É chato Pra você chegar nesse parafuso Chato É chato Pra você chegar A cesta, né? Olha o tanto de ferramenta Que a gente acaba usando Tem a ferramenta que usa aqui O chavinho O que salvou eu Que eu Ajudou pra caramba Aqui, galera Esse joguinho aqui Esse joguinho aqui Foi sensacional Nessas conexões Essas aqui Pra você soltar uns parafusos aí, ó Fica top Beleza? Então vamos montar De volta aqui E depois a gente volta aí Com alguma parte montada dela aí Pra vocês, tá? Mas aí Tá o vazamento da criança aí Nasceu Agora Já boa Montado Montei tudo a frente aqui Tranquilo Cegado Já tá num lugar aí Correia Tudo apertado Os parafusos O cano Tudo O devido lugar Como manda o original Agora aqui, ó Nessa parte aqui Eu vou unir, né? Mostrar pra vocês em vídeo aí, ó Um lado da O caracolzinho dela aqui Vamos deixar de roubar lá O clombol ali O outro lado aqui Que chique, né? Agora É só a gente unir elas aqui Bom Pra você não entender É só pegar aqui, ó Encaixar aqui pra dentro, né? Colocar ali dentro Sertear Posicionar ela Ligar as mangueiras Colocar água aqui, né? E como diz a galera Correr pro braço Mas, ó Tamaninho da joia Me faz uma diferença, hein? Isso aí, galera Tem bastante resíduo de óleo Mas deve ser de ó Tranquilo, né? Vamos montar esse trem, ó É isso aí, galera Aqui, ó Pra finalizar Tudo montado certinho Bacana Tudo no devido lugar Tudo apertadinho Só apertar a sua braçadeira Vamos colocar isso aqui na trava também Aqui, ó Travado certinho Tudo desconectorzinho Tudo originalzinho Passando no devido lugar aí, ó Tudo show de bola Tudo que saiu voltou no lugar Beleza? Conservatório já montado Os coxinhos, o suporte Tudo torqueado Bacaninha Bora montar lá o parabarro, né? Colocar o parabarro na lateral aqui O protetor ali A gente botar pra funcionar E fechar com chave de ouro, né? Então é isso aí Terminando aí o vídeo, tá? A criança aí, ó Funcionando bacaninha, tá? É... Ligar o ventilador certinho Não tem vazamento Não teve nada Graças a Deus Temos que montar Tudo certinho ali Tudo que tirou É a minha primeira vez Que eu desmonto E faço a troca dessa bomba Olha A minha opinião aí Pra você que é mecânico Aí nunca mexeu, tá? Não é assim Um bicho de sete cabeças A única coisa Que é chatinho É chatinho Tem que ter às vezes Chavinha Pra você pegar uns parafusos Escondidos Tem umas posição chata Mas dá pra se trocar Sim Beleza, galera? Então é esse vídeo aí Que eu vou deixar pra vocês aí Dessa criança aqui, hein? Hoje é sábado Eu comecei na sexta-feira Tava corrido Aí pra entregar pro cliente Na urgência Hoje eu vim sábado A gente tem um trabalho A minha sessão Mas graças a Deus Conseguimos trocar ela aí Funcionar E só liberar Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha Se gostou mais ainda Se inscreva no canal Ativa o sininho aí Clica no sininho Ativa aí pra receber Todas as notificações de vídeo Quando a gente subir Beleza, galera? Tudo é mais tranquilo Forte abraço Fui! Tchau 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 Tchau